Música Na manhã do segundo dia da Operação Amazônia Azul, a Capitania dos Portos do Rio Grande do Norte realizou inspeção naval no litoral de Natal. Na ocasião, quatro embarcações foram abordadas, sendo três notificadas e autuadas e duas apreendidas. A inspeção naval é a atividade de fiscalização realizada pela Autoridade Marisma, que tem por objetivo principal a verificação do cumprimento da LESTA, que é a Lei de Segurança do Tráfico Aquaviário, onde a Marinha trabalha em três pilares. Segurança do tráfico aquaviário, salvaguarda da vida humana no mar e prevenção da poluição hídrica. Bom, no caso aqui, a gente tem um exemplo interessante. Temos aqui ao fundo a embarcação que foi recentemente apreendida aqui pela Capitania. E essa embarcação, ela estava com excesso de tripulação, excesso de tripulante. Então, ela foi lacrada e o armador da embarcação vai ter que comparecer à Capitania para poder regularizar a situação e será também autuado e multado. As ações de inspeção naval estão sendo realizadas por todas as capitanias e agências subordinadas ao comando do 3º Distrito Naval. Operação Amazônia Azul. Marinha do Brasil, com toda a sua força, garantindo os interesses brasileiros no mar. De Natal, Tenente Mariana Ferreira. Marinha do Brasil, com toda a sua força, garantindo os interesses brasileiros no mar. Legenda Adriana Zanotto